Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Antes de eu começar a falar, eu já peço para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo e deixar bastante like aí para fortalecer o canal, beleza? Hoje eu vou falar um pouco a respeito dessas fraldas descartadas da Latribaby. Esse pacote aqui é um pacote mega, com 44 unidades, de 5 até 10 quilos. Essa fralda é fabricada pela CCM, procurando o NEM. Aí aqui na embalagem está escrito, uso prolongado sem troca, até 12 horas. Fecha a garradinha, abre e fecha. Camada externa com toque de tecido e toque de algodão. Fita elástica. Aqui do lado tem as inscrições de uso, o modo de descarte, precauções. Aqui tem o fabricado pelo CCM. Siga as instruções para garantir o melhor uso. Aí aqui atrás, ó, tem a imagem da fralda. Aí tem aqui. Formato anatômico, camada suave, toque de algodão, fecha agarradinho, gel super absorvente, canais de distribuição, fita elástica, barreiras antivazamento. Então é isso daí que está escrito na embalagem. Agora vamos à fralda. A fraldinha deles é bem bonitinha, ó, o designer, ó. Até que é legalzinho. Ó. A fita. A fitinha. Não sei se consegue grudar e desgrudar quantas vezes você precisar, ó. Aqui, essa parte aqui. Ó, estica. Aqui atrás fica. Dois dedinhos. E na frente. É a mesma coisa. Fica dois dedinhos, tá? Sobrando aí. Aqui a barreira dela, ó. Não é uma barreira muito grande, não. É uma barreira pequena, viu, gente? É pequenininha. Depois a azul dela, nessa corzinha aqui. Azulzinho clarinho. E tem essa parte aqui, onde você gruda, né, a fita. Eu considero ela uma fraldinha fina. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês. Essa fralda aqui, ó. Que foi a que a minha filha usou, tá? Ó. Eu acho que minha filha aqui fez uns dois xixis, mais ou menos. Ela ficou, acho que umas duas horas com essa fralda. E olha o que aconteceu. Ela quebrou o gel. Deu uma quebrada de gel feia, ó. Ó. E um detalhe, gente. Da primeira vez que eu usei essa fralda, quando minha filha fez dois xixis, ela vazou, tá? Essa daqui não chegou a vazar, mas ela quebrou o gel. Aí eu guardei pra mostrar pra vocês. Então, gente, não volta a comprar dessa fralda. Não volta a comprar. Não indico essa fralda pra quem tem bebê. Não é uma fraldinha boa, não. Na minha opinião, é uma fralda muito ruim, tá? Não gostei. Não indico. Eu peguei mesmo pra testar, né? Porque às vezes a gente vê uma fraldinha e a gente quer testar. A gente quer, a mamãe gosta de ficar inovando, conhecendo outras marcas, outros produtos. Mas, gente, não gostei dessa fralda. Não indico. Tá? Eu paguei, acho que foi 27 reais nesse pacote com 44. Numa farmácia perto, próximo da minha casa, gente. E minha experiência aqui em casa não foi positiva, não, tá? Então, gente, eu só quis mesmo trazer pra vocês aí. Deixar registrada a minha opinião sobre essa fraldinha. Tá? E, gente, até o próximo vídeo. Fiquei todos com Deus, tá? E obrigado por vocês estarem acompanhando até aqui. Até a próxima resenha. Tchau, tchau.